As medidas exibidas no vídeo foram adaptadas na narração para o sistema métrico com finalidade didática. Adição de portas e janelas. Adição de portas em paredes hospedeiras. Vamos selecionar a ferramenta Door, porta, localizada perto de Wall, parede. Quando voltarmos à área do desenho, podemos ver que o cursor mudou novamente. Agora, sempre que você estiver perto de uma parede, você verá um esboço da porta que deseja colocar. E a porta se abrirá para o lado da parede que estiver mais próxima do cursor. Ao ver este modelo, você vai observar que há alguns estilos distintos, portas duplas, portas simples e diferentes tamanhos. Agora vamos alterar o tipo de porta para a porta dupla. Vamos optar pela porta Double Glass, 48 por 84. Você pode ver que ela corresponde à subjacência que fizemos. Basta clicar uma vez para aparecer uma porta. Você vai poder vê-la na vista 3D. Agora você vai ver que colocamos uma porta como aquela e também obtemos este pequeno número. Isso é um identificador. E vai aparecer sempre que você colocar uma porta ou janela. Os identificadores serão muito importantes em outros estágios do projeto. Esta é uma porta. Vamos colocar a porta da frente. Vamos selecionar a ferramenta Door, porta, mais uma vez. Esta não é uma porta dupla, então precisamos selecionar um tipo diferente. Vamos selecionar uma das portas Single Flush, 30 por 84. E vamos pôr mais uma. Esta porta está um pouco mais estreita. Vamos selecionar uma dessas portas 24 por 84. Antes de colocar esta porta, lembre-se que ela se abrirá para o lado mais próximo do cursor. Mas você pode alterar também o lado da dobradiça da porta, pressionando a barra de espaço. A direção de abertura da porta vai mudar. Agora clique. Mude a orientação e o lado da dobradiça da porta antes de colocá-la. Clique na porta e você vai ver estas duas setas, como nas paredes. Se você clicar nessa seta, vai mudar o lado da dobradiça. E esta seta aqui muda a orientação. Você também pode mudar a localização das portas ao arrastá-las ou ao clicar na cota e digitar o valor desejado. Adição de janelas em paredes hospedeiras. Agora vamos ver como colocar janelas. Observe que há um pequeno problema. As janelas não podem ser vistas, porque a parede está bloqueando a visão do outro lado. Para mudar isso, vamos alterar esta vista para wireframe, estrutura de arame. Desse modo, a parede fica transparente. Agora conseguimos ver o outro lado do piso. Vamos colocar algumas janelas. Você vai ver que há três janelas de tamanhos distintos. Assim como as portas, vamos ter que escolher tipos distintos. Então, vamos à ferramenta Window, janela, do lado de Doors, porta. Essas ferramentas são muito parecidas. Podemos ver aqui o esboço das janelas que você vai colocar e, mais uma vez, elas se abrem para o lado da parede, mais próximo do cursor. Assim como as portas, você pode ver aqui qual é o tipo de janela que você está vendo no momento. Clicando no menu suspenso, você pode selecionar um tipo diferente. Vamos escolher um desses, 44 por 24. Vamos até onde está indicado e clicamos. Como você pode ver na vista 3D, nossa janela apareceu. Assim como nas portas, as janelas também vêm com esses identificadores. Eles serão bastante úteis para projetos grandes quando estiver preocupado com prazos e com a organização. Vamos colocar, então, mais algumas janelas. Vamos selecionar a 24 por 24. E essas são as outras duas janelas que colocaremos aqui e aqui. Como você pode ver, elas também têm o identificador e aparecem na vista 3D. Assim como as portas e paredes, as janelas também têm setas de colocação. Se você clicar nelas, vai mudar a orientação da janela. Assim como as portas, é melhor que essa seta esteja na face exterior, de modo que a estrutura e a localização da janela se encaixem corretamente na parede. E aí Tchau.